Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto AIF 5000. Aqui eu mostro como jornalistas podem entrar no mercado de trabalho sem currículo, sem estágio e ganhando minimamente duas vezes o piso do salário do jornalista brasileiro. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é a matéria-prima, base do trabalho do jornalista e do assessor de imprensa Freedom. E eu queria te perguntar o seguinte, você sabe que matéria-prima é essa? Que é a base da nossa profissão? Qual é essa matéria-prima? Essa força que movimenta a nossa profissão, que é capaz de transformar uma nota numa grande matéria, de transformar o conteúdo daquilo que você está fazendo. E pode ser que eu aqui, até que eu vá restabelecer o óbvio, pode ser que você já saiba do que eu estou falando. Então, a base, a matéria-prima do nosso trabalho é a pesquisa. E eu não sei se você se liga, se você está presente para a importância da pesquisa no trabalho, tanto do assessor de imprensa Freedom, quanto do jornalista. A pesquisa é fundamental e é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. E por que ela é tão importante? Porque ela pode mudar completamente uma matéria. Ela vai tirar o seu conteúdo do que a gente chama de superficial e ela vai levar para um outro patamar. Ela vai levar para a especificidade. Ela vai levar para a riqueza de detalhe. E isso é capaz de transformar uma notinha numa matéria de capa. Então, aquilo que você, às vezes, uma matéria que você está produzindo, uma pesquisa bem feita e aprofundada, pode transformar isso num furo de reportagem, numa grande matéria publicada. Assim como no caso da assessoria de imprensa Freedom, uma pesquisa bem feita é capaz de transformar um release numa grande matéria, nos maiores veículos de comunicação do país. Então, você não pode negligenciar ou não deveria negligenciar o poder da pesquisa. E eu, quando eu falo em pesquisa, a maioria das pessoas pensam o quê? Algumas pessoas pensam o quê? Sentar no computador e ir lá numa ferramenta de pesquisa, colocar o dado que você quer pesquisar, e aí você vai ler sobre aquele assunto. Isso também é pesquisa. Isso também é uma forma de fazer pesquisa. Mas, no caso do jornalista e do assessor de imprensa Freedom, como eu preciso de riqueza de detalhes, eu preciso ir além. Eu preciso realmente ir para o campo de batalha. Quando você vai para o campo de batalha, você muda o status da sua pesquisa. Porque, para nós, jornalistas, tudo comunica. Lembra? Uma mão, aquela mão nervosa. Às vezes, você está falando com a pessoa e ela está ali no cantinho com aquela mão nervosa. um pé que fica batendo, aquele pé que fica batendo ali, e aí dando aquele sinal de que alguma coisa está acontecendo. Quando, por exemplo, a pessoa com quem você está entrevistando, ou onde você está fazendo a sua pesquisa, ela não te olha nos olhos, ela responde de uma maneira fugaz. Ou não, ou pelo contrário, ela tem uma voz enfática, ela sabe o que ela está falando, ela gosta do que ela está falando, ela traz riqueza de detalhes. E aí você entra num processo rico de produção da sua pauta. Porque quando você começa a pensar numa pauta, ela é o quê? Ela é uma ideia. Só uma ideia. Quando você pega essa ideia e ela leva ela para o campo de batalha, você começa a trazer essa ideia para um outro patamar. Ela começa realmente a se transformar num material rico. Por isso que é pesquisa, né? E tudo, para nós jornalistas, tudo o que nós fazemos é capaz de transformar. Qualquer detalhe comunica. É o que eu chamo de comunicação, de paracomunicação, que não tem nada a ver com paranormalidade. Tem a ver com realmente você estar presente para tudo o que estiver acontecendo ali no seu entorno. Tem um caso até bastante, opa, interessante que aconteceu. Como eu sou assessora de imprensa Freedom e eu trabalho dessa forma, com essa forma de pesquisa o tempo todo. E tem um caso interessante que aconteceu, porque a gente estava no setembro amarelo, né? Setembro amarelo é uma data, nós estamos escrito aqui. O setembro amarelo é uma data onde você, a gente fala de combate, né? O suicídio. E eu fui lá para o hospital, que é um cliente que eu atendo, para falar sobre quais são os sinais que os pais devem ficar atentos, né? Para os jovens, para entender se aquele jovem é o potencial suicida. E eu me lembro que quando eu cheguei ali na sala, onde fica a parte de assistente social e a psicóloga, a gente começou a falar sobre esses sinais, a assistente social, ela fazia intervenções. Eu estava falando com a psicóloga, mas a assistente social fazia intervenções. Então ela trazia sempre um dado novo. E sempre com bastante enfática, sabe? Não, mas aqui acontece assim. Não, mas essa semana aconteceu esse fato. E o que acontece quando você está presente para aquilo? Quando você está realmente de corpo presente, mente presente para a pesquisa que você está fazendo? Você começa a prestar atenção em tudo que está sendo dito. Eu falei, opa, peraí. E eu comecei a perceber que aquela minha ideia, eu ia fazer o quê? Eu ia chover no molhado. É a mesma coisa que se eu der uma busca ali, eu consigo encontrar. E ela começou a me trazer dados novos, informações novas, informações muito interessantes a respeito daquele assunto. E de que, principalmente mulheres é que davam entrada com aquela questão da tentativa de suicídio, a idade que a gente recebia ali com mais frequência, a profissão delas, geralmente profissão onde elas sofriam pressão extrema para uma idade que talvez não estava preparada para aquela pressão. Então, ela começou a me trazer uma série de dados que quando eu saí dali, eu pensei, ufa, né, eu me senti assim, realmente com uma carga de informação muito maior e muito mais preciosa do que aquela com que eu entrei naquela sala. Então, isso me deixa presente para quê? Porque se eu não tivesse feito aquela pesquisa, se eu tivesse simplesmente sentado ali na minha cadeira e colocado dados da internet, eu teria o quê? Dados superficiais. Quando eu tomei esse cuidado, que é a base do jornalismo, que é a base do assessor de imprensa freedom, de ir para o campo de batalha e ouvir as pessoas, né, que estão ali vivendo aquela situação no dia a dia, eu simplesmente mudei o patamar daquilo que eu estava fazendo. Aí aquela matéria ficou cheia de detalhes, com riqueza de detalhes, né, eu pude contribuir com o leitor para ele entender que tipo de paciente ou que tipo de pessoas dão entrada no hospital. E aí sim entender, será que é minha filha, será que é meu filho, será que alguém da minha casa, do meu entorno, está passando por essa situação? E saiu, e a matéria que foi publicada, que foi linda, que foi capa, completamente diferente do que a gente procurava na internet, do que as buscas que a gente fazia simplesmente na internet. Por quê? Porque ela era local, ela era específica. Eu estou falando com as pessoas daquela cidade, no caso, as pessoas da cidade de Rio Claro. Então, o material produzido foi extremamente rico e extremamente importante. Então, por que que a pesquisa, ela é fundamental, né, por quais são os benefícios que a pesquisa vai trazer para o teu trabalho? Então, primeiro, ela vai deixar o seu material muito mais rico. E por que que ela vai deixar o seu material muito mais rico? Porque você vai fazer o que é a base do jornalismo, olhar por todos os ângulos. Por exemplo, você vai fazer uma matéria sobre esquizofrenia. Você só vai pesquisar na internet sobre esquizofrenia? Que tal falar com familiares, né, de pessoas, né, familiares de casos, de pessoas esquizofrênicas na família? Que tal falar com médicos, conversar com ele, né, sobre esse assunto, além da pesquisa que você vai fazer? Que tal procurar hospitais especializados para falar sobre os casos que ele tem ali, que eles atendem? Qual é protocolo? Entende? Tem alguém lá em cima do telhado gritando. Então, quais são os protocolos que ele utiliza? Então, você percebe que tudo isso vai trazer o quê? Riqueza de detalhes para aquilo que você está produzindo. Você só vai sentar e escrever a sua matéria depois que toda essa pesquisa for feita, aí sim você se debruça sobre isso e vai fazer essa interpretação. Uma outra coisa que a pesquisa ajuda muito. Às vezes você está ali, tanto você é assessor de imprensa, né, Freedom, quanto você é jornalista, você está ali empacado na sua matéria. O que que... Ele ajuda você a desempacar, porque às vezes você está ali patinando no lugar comum. O cérebro da gente sempre vai procurar a resposta mais rápida, né? Isso é ciência. O nosso cérebro é um pouco preguiçoso para isso. Ele vai sempre buscar o mais lógico. Então, por exemplo, se eu for falar para você assim, uma fruta com ar, O seu cérebro tende a buscar o mais simples. Dificilmente você vai buscar uma fruta super diferente com a letra A. É uma tendência. Então, quando a gente está criando alguma pauta, a tendência é que a gente busque primeiro o comum, o mais simples. Então, à medida que você se debruça, que você vai para o campo de batalha, você começa a abrir esse leque. E aquilo que era comum começa a ficar mais específico, maior, mais rico. E isso vai ajudar você, inclusive, a desempacar a sua matéria, desempacar o seu release, né? Trazer mais riqueza para ele. Uma outra coisa interessante, né? Que a pesquisa faz, ela dá mais credibilidade para o teu material. Por que mais credibilidade? Porque você vai exercer o jornalismo, né? O assessor de imprensa Freedom exerce o jornalismo o tempo todo. A gente vai falar com mais de uma fonte. De preferência, ter mais de uma fonte naquele texto, naquele release. Então, tem mais credibilidade, tem mais autoridade. Então, eu estou fazendo, por exemplo, uma matéria sobre... Vamos pegar agora o exemplo que vai acontecer. Sobre o que vai acontecer no carnaval, por exemplo. Vamos imaginar que você queira escrever uma matéria sobre isso, ou você tem algum cliente, né? Na assessoria de imprensa Freedom, que o carnaval pode ser tema. Você vai ficar aí sentado, imaginando? Não dá, né? Então, tem que ter credibilidade. Você tem que pesquisar, né? Sobre o carnaval, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu entorno, né? E a partir daí, com essas informações na mão, você traduz essas informações para o seu texto, e aí sim, ele passa a ter mais credibilidade. Então, a pesquisa traz credibilidade para o teu trabalho. E ele amplia o seu conhecimento a respeito do cliente. Lembra que eu falo para vocês que o assessor de imprensa tradicional, ele é muito reativo. O que que isso significa? Que o assessor de imprensa tradicional, por exemplo, ele está sempre esperando, né? O cliente dizer para ele aquilo que ele quer. Ai, olha, eu estava pensando em fazer uma matéria sobre isso. Ai, eu estava pensando em a gente abordar sobre aquilo. Olha, né? Esse é o tradicional. O que que o assessor de imprensa faz? O Freedom, ele é proativo, né? Ele vai atrás da informação. Então, para o assessor de imprensa Freedom, a pesquisa é fundamental. Tem até um caso bastante interessante que aconteceu, eu acho até que foi no Rio de Janeiro, no case, assim, às vésperas do carnaval, o assessor de imprensa estava ali fazendo uma pesquisa de rotina, né? Uma visita de rotina no cliente e levantando, ouvindo o cliente, passeando ali pela loja, né? Se você trabalha, por exemplo, com varejo, se você é um assessor de varejo, que isso também é bastante comum, ou com moda, seja lá o que for, você tem que fazer essas visitas de rotina, né? Fica ali pesquisando, você olha comportamento de cliente, você aprende muito com isso, isso é pesquisa de campo, isso é campo de batalha, né? E aí ele estava nessa pesquisa de rotina e viu lá um cesto cheio de cuecas com enchimento, que é uma coisa muito comum, né? Geralmente as mulheres é que são mais encarnadas com essa coisa. Ah, o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é cueca com enchimento. Ah, mas isso aí não vende, isso é uma procaria. Putz, às vésperas do carnaval, homem também usa cueca com enchimento, né? Não é uma coisa muito comum de se ler e de se ver. E aí ele fez um texto sobre isso, um texto bastante humorado, né? Falando desse assunto. O texto foi publicado e o que vocês acham que aconteceu? Vendeu tudo, vendeu todo o estoque da loja. E por que isso é um case interessante? Porque se você não está no campo de batalha, seja para algo extremamente grandioso, no sentido de saúde, saúde mental, seja lá o que for, uma novidade, um investimento, ou até para algo, para outra editoria, uma editoria bacana, uma editoria de comportamento, se você não estiver no campo de batalha, você não consegue criar, você não consegue enxergar a possibilidade. E o assessor de imprensa Freedom é isso, é o cara que enxerga a possibilidade num cesto cheio de cueca com enchimento, né? Porque você, quando você vai para o campo de batalha, você muda a sua forma de olhar. É uma forma de você fazer pesquisa. Então a pesquisa também ajuda a quê? A resolver problemas do cliente. E de uma forma ética, não existe falta de ética alguma. A gente está cansado de ver matérias bem humoradas acerca de uma série de coisas. Se não fosse isso, a gente não teria tantos sites direcionados para esse tipo de assunto. Então comportamento também é bacana, né? E gera pautas. Mas você tem que fazer pesquisa, você tem que ir para o campo de batalha. Olha como a pesquisa aqui é importante, porque quando esse jornalista entende que existe uma cueca que tem enchimento e que existem pessoas, né, que querem isso, quem são essas pessoas? O que elas estão buscando? Por que elas querem uma cueca com enchimento? Por que uma mulher quer uma lingerie com enchimento? O que elas estão buscando, na verdade? Dá até para falar com um psicólogo, dá para a coisa ficar muito grande. Percebe? Então essa grandiosidade do seu trabalho, ela só é conquistada, ela só é atingida a partir do momento que o quê? Que você se debruça e que você faz uma pesquisa séria sobre aquilo, né? O assessor de imprensa Freedom não é um cara que conformista, como o bom jornalista que é, né, ele não se conforma só em ficar sentadinho. Aliás, eu costumo dizer que hoje, quem consegue estar no campo de batalha fazendo isso é muito mais assessor de imprensa Freedom do que o jornalista de redação? Porque às vezes o jornalista de redação ele está envolvido em tanto trabalho, em tanta pressão, ele tem que, né, montar um jornal inteiro às vezes sozinho ou em duas, três pessoas que ele não tem tempo de fazer pesquisas às vezes tão detalhadas acerca das coisas. É por isso que o trabalho do assessor de imprensa, ele é fundamental, né, do assessor de imprensa Freedom especificamente, que é quem trabalha dessa forma, com a base do jornalismo. A gente faz tudo o que um jornalista faz, a gente pensa como um jornalista. Por quê? Porque a gente está em busca de boas notícias. Entendeu? Então, eu coloquei aqui quatro aspectos que vão fazer a sua pesquisa ser incrível. Eu vou colocar aqui no nosso... Eu trouxe um bloquinho de notas, eu resgatei o nosso bloco de notas para que você fique presente para isso. Deixa eu colocar o meu bloco de notas aqui, muito bem. Vamos trazer ele para cá também. Perfeito. Então, vamos lá. Qual é o primeiro aspecto, né, para você ter uma pesquisa que vai transformar a sua matéria, né, ou que vai... Vou até colocar aqui, ó. Transformar, eu acho que é uma palavra que traduz realmente o que a gente faz. que vai transformar uma ideia superficial em algo extraordinário. E aí, gente, o que acontece quando você pega... Você tem uma ideia que é superficial e você transforma numa ideia extraordinária. É impossível não publicar. É impossível você chegar para o teu editor-chefe, como jornalista, com uma matéria extraordinária, que era para ser só uma matéria simples e isso não virar capa, isso não virar abre, por exemplo. É quase impossível, né, se você não tiver realmente espaço. É quase impossível você pegar uma ideia superficial, fazer uma pesquisa incrível, transformar isso, nessa matéria, em algo extraordinário. É impossível, né, o editor-chefe não publicar o seu release do seu cliente. Percebe que aqui, nesse caso, do assessor de imprensa Freedom, o nosso foco é sempre na matéria, porque a publicação e trazer o meu cliente como fonte, ele é consequência disso, né? Ele é consequência disso. Aqui, quem estava no... O pessoal que estava aqui no Instagram, a conexão está ruim e ele foi encerrado, tá? Mas depois eu vou colocar esse vídeo no IGTV para a gente não retomar agora do meio do caminho, tá bom? Então, assim, quatro aspectos, quatro aspectos que vão transformar a sua pesquisa em algo maravilhoso, né, que vão fazer com que a sua pesquisa realmente funcione, porque a pesquisa também não pode ser superficial. A primeira coisa é o seguinte, sinta paixão sincera pelo que você faz. E o que que isso significa? Quando você tem uma paixão sincera, tudo flui. É como quando você está apaixonado de verdade, né, pelo seu namorado, pela sua namorada. É quando você está apaixonado pela tua casa nova, é quando você está apaixonada pelo seu petzinho ali que você acabou de, né, de adotar, por exemplo. Quando você sente uma paixão sincera por algo, por alguém, né, você se interessa por aquilo, você quer saber mais, você vai com profundidade, você busca, você quer resolver, né, você realmente se debruça sobre aquilo. Então, a primeira dica para você jornalista e para você que está entrando na área de assessoria de imprensa Freedom, entenda isso. O assessor de imprensa Freedom, ele, como um bom jornalista, ele tem que sentir paixão sincera. Por isso que eu digo sempre aqui que você, né, assessoria de imprensa Freedom, permitindo que você trabalhe com a editoria que você gosta, você vai produzir materiais melhores. Não é isso que a gente diz aqui sempre? Na assessoria de imprensa Freedom, você vai poder trabalhar com a editoria dos seus sonhos. Isso vai fazer o quê? Com que você sinta a paixão sincera por aquilo que você faz, que é a base de uma pesquisa bem feita. Isso vai ajudar com que aquela pesquisa, aquele tema, aquela ideia, aquele cliente, aquela editoria, realmente tenha importância na sua vida. E quando você se importa com aquilo, você faz de tudo para que realmente seja muito bom, para que funcione, para que dê certo. Então, esse é a primeira, é o primeiro aspecto de uma pesquisa para que realmente a sua pesquisa fica incrível. Sentir paixão sincera por aquilo que você faz. E eu vou dizer o seguinte, você imagina se é possível, e eu quero que você pense sobre isso, se você é jornalista, você está trabalhando numa redação, numa editoria que você não gosta, você sente paixão sincera pelo que você faz? Se você é um jornalista, não conseguiu vaga no mercado de trabalho, está trabalhando numa outra área, mesmo que seja alguma coisa ligada à área de comunicação, você sente paixão sincera pelo que você faz? se a sua resposta for não, então estou trazendo aqui para você uma área aonde isso vai acontecer, que é a assessoria de imprensa Freedom, porque ela permite que você trabalhe com a editoria dos seus sonhos, e você trabalhando com o que você gosta, você sente paixão sincera por aquilo, e vai fazer com que a sua pesquisa seja bem feita, e a pesquisa sendo bem feita, você vai produzir material de qualidade, você vai emplacar muito mais matérias, você vai dar muito mais resultados. Então, esse é o primeiro aspecto de uma pesquisa realmente extraordinária. O segundo aspecto para você realmente ter uma pesquisa extraordinária é derrube fronteiras. E o que é derrube fronteiras? Vá além da pesquisa da internet, vá para o campo de batalha. Pega aquela ideia e você coloca lá com quem eu teria que falar, quais são as pessoas que eu tenho que entrevistar, para que realmente isso traga volume de informação, um volume de qualidade. Quem é que vai me dizer coisas, quem é que vai me trazer informações que realmente sejam relevantes para que essa pesquisa seja grandiosa? Então, você tem que derrubar essas fronteiras. Se você é um jornalista, você está na redação e você está atolado de trabalho, eu sei que isso é um pouco mais difícil e está tudo bem. Sempre que você conseguir, faça isso. Mas se você é um assessor de imprensa Freedom, que trabalha da onde você quiser, com liberdade de horário, não tem outra forma de fazer. Você tem que derrubar essas fronteiras realmente porque você pode fazer isso. Lembra? Você trabalha com a carga horária que você quiser, você decide a sua agenda, você decide os seus horários. Então, não tem motivo para você não derrubar essas fronteiras. Se você não derruba essas fronteiras, você não é um assessor de imprensa Freedom. Você é um assessor de imprensa tradicional, que está ali trabalhando, está fazendo o seu trabalho, mas se você não derrubar as fronteiras, você não consegue fazer um trabalho proativo. Então, você tem que ir para o campo de batalha. Então, se você está fazendo, por exemplo, um release sobre suicídio, como esse exemplo que eu dei para vocês lá no hospital, você tem que falar com famílias, você tem que falar com psicólogos, você tem que falar com terapeutas, você tem que buscar falar sobre terapias alternativas. Busca tudo o que você conseguir. Reúne tudo o que você conseguir que possa dar peso, que possa dar embasamento pro teu texto. Aí sim, você começa a trabalhar. Então, derrubar fronteiras é o segundo aspecto que torna a sua pesquisa extraordinária. O terceiro aspecto que é estabeleça estabeleça uma comunicação na verdade, eu vou colocar assim, estabeleça uma paracomunicação. Eu gosto dessa expressão paracomunicação, ela não é minha, ela é usada diversas vezes, eu gosto dela. Ela não tem nada a ver com paranormalidade, ela tem a ver com ir além da fala. Entende? Ir além dos textos da internet. Porque quando você fala com alguém, tudo expressa, né? Que também é conhecido como a linguagem não verbal. Mas é a maneira como a pessoa se comporta, é a maneira como a pessoa olha. E até ficar atento ao padrão de pensamento dela, como é que ela pensa, como é que ela desenvolve esse pensamento. que também vai além do simples gesto, né? Do simples olhar. Olha, como é que ele saiu desse ponto A e ele foi pra esse ponto B? Como é que ele desenrolou isso? Tudo isso ajuda você a perceber esses melindres, nessas informações que estão nas entrelinhas. As entrelinhas, elas são tão ou mais importantes do que aquilo que está escancarado, né? Então, é muito importante que você se debruce sobre essa paracomunicação. Preste atenção no tom de voz. A pessoa está sendo enfática ou ela está trazendo um pouquinho de medo, de insegurança. Ela gagueja, ela olha muito para os lados, ela fala baixinho. E esse falar baixinho é timidez ou é medo de se expor? Ela é monossilábica? Sim, não, é, não é. Aí você tem que buscar, tentar tirar mais coisas dela, tentar entender se esse ser monossilábico também é porque ela sabe o que ela está falando ou ela não sabe o que ela está falando. Por que isso é importante para assessor de imprensa Freedom? Vamos pensar um pouquinho nisso. Só porque, por causa da pesquisa, para você poder escrever a matéria, não, também vai te ajudar em outros aspectos do seu trabalho. Vai dar para entender ou para perceber se essa pessoa que você está fazendo essa paracomunicação é o seu cliente, por exemplo, quais são os pontos sensíveis ali. Porque quando ele estiver sendo entrevistado por um jornalista, como é que esse comportamento, essa paracomunicação dele vai ser analisado? Percebe como essa pesquisa ela é fundamental para você produzir um bom material e no caso assessor de imprensa Freedom na produção de tudo o que você for fazer com esse cliente. Tudo, tudo, desde gerenciamento de crise, briefing, nebração de pauta, escolher os veículos de comunicação com que ela vai falar, se ela pode ser um porta-voz, se ela precisa de um media training, tudo, tudo, todos os aspectos podem ser observados através dessas pesquisas profundas e extraordinárias que você vai fazer. Um outro aspecto interessante é transforme a sua pesquisa em investigação. Então, transforme sua pesquisa em investigação. mas como assim? Uma pesquisa, investigação é uma coisa? A gente fala assim, eu gosto de jornalismo investigativo. A assessoria de imprensa Freedom é total jornalismo investigativo. O que é você fazer uma pesquisa? Uma pesquisa, pode ser que seja ali, superficial, ou eu vou lá falar com a pessoa mas eu não estou muito atenta, ela está falando, eu estou pensando lá nos problemas da minha casa, ela falou duas, três palavras, eu não entendi nada do que ela falou, mas está tudo bem, deixa ela falar. não, você tem que ser realmente, tem que ser investigativo. Por quê? O que que o detetive, o que que uma pessoa que está investigando algo, o que que ela quer? Responde pra mim. O que que você acha que uma pessoa quer? Quando uma pessoa está investigando algo, ela está em busca de respostas. Ela quer uma resposta. É diferente de você simplesmente pesquisar. Quando eu estou pesquisando, ah, pode ser que deu certo, ah, isso aqui funciona para determinado assunto, ah, funciona ou não funciona. Não, eu quero resposta. Eu vou em busca dessas respostas. Eu quero, eu preciso, eu preciso me livrar dessa dúvida. Sabe quando você, você recebeu uma informação, né, vamos pensar aí do ponto de vista pessoal, você enquanto ser humano, alguém falou alguma coisa para você e você fala, você fica com aquela dúvida na cabeça, será que é isso? Será que ele disse isso? Não, eu preciso me livrar dessa dúvida. Eu preciso ter certeza sobre isso. Aí eu vou lá e vou perguntar para essa pessoa, escuta, eu soube isso, 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 isso procede, você realmente falou isso de mim? Isso, você falou, ah, você realmente pensa isso? Vamos tirar isso aí da sua língua. Não é isso que você faz, você vai investigar. Ou então, você, ah, dá de olho em alguém, você quer saber se a pessoa é casada, se ela é solteira, você não investiga, você não vai a fundo, por quê? Porque você quer uma resposta, você quer saber, você quer saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, eu quero saber se a pessoa é tímida, se ela não é tímida. Você pesquisa, mas você não pesquisa simplesmente, você investiga essa pessoa. Então, com a pesquisa, quando a gente fala de uma pesquisa que é a base, que é a matéria-prima do jornalista e do assessor de imprensa Freedom, é desta pesquisa que eu estou falando, da pesquisa investigativa, aquela que vai em busca de respostas e que não aceita nada, nada, além de uma resposta, de algo conclusivo. Entende? Percebe a diferença? E o assessor de imprensa é isso. O assessor de imprensa Freedom, especificamente, o assessor de imprensa Freedom é um jornalista investigativo. Toda pesquisa que a gente faz tem que ter este olhar investigativo, porque eu vou em busca de respostas, eu quero saber mais, eu quero tirar minha dúvida. E quando eu estou com todo esse material na mão, quando eu estou farto de todas essas informações, quando eu digo quanta coisa boa eu tirei daqui, você tem aquela sensação, aí você senta no seu computador com tranquilidade e aí sim você vai escrever sobre esse assunto, aí sim você vai escrever sobre a sua pauta. E meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, minha amiga, Freedons queridos, quando você faz esse trabalho de pesquisa extraordinária, não tem como dizer não para você. Não tem release que não seja publicada e não tem matéria que não vire matéria de cá. Então, quando você pega essa base do jornalismo da assessoria de imprensa da Freedom e você realmente transforma isso desta maneira, com essa magnitude, não tem como dar errado. Eu faço isso há 22 anos e é uma das características do trabalho do assessor de imprensa da Freedom, transformar toda a pesquisa em investigação e a partir daí sim você construiu um material maravilhoso e isso vai, quando você faz isso inclusive no seu cliente, em todos os lugares onde você vai, você vai construindo o quê? Um grande de um alicerce forte, poderoso, que é base do seu trabalho de AIF. Tá bom? Então, o que eu gostaria de convidar você, que é jornalista, que está buscando, que está olhando para essa área da assessoria de imprensa Freedom. Então, se você tem alguma dúvida ainda de que, pô, eu estou aqui, estou parado, sou jornalista, estou desempregado, estou buscando alguma coisa, o que esse canal tem o objetivo de trazer para você? Esse olhar para este mercado que é da assessoria de imprensa Freedom. Porque aqui, nesse mercado, a gente faz jornalismo puro. A base do meu trabalho, a base do nosso trabalho, é a pesquisa, assim como é a pesquisa do jornalista. Aqui nós fazemos isso, eu transformo, todos os dias, toda vez que eu me debruço sobre alguma coisa, eu transformo uma simples ideia em algo extraordinário. É isso que eu busco fazer toda vez que eu me debruço sobre o meu trabalho. E é isso que traz tanta satisfação, é isso que traz tanta alegria, tanta vontade de continuar fazendo, fazendo, fazendo. E é isso que traz para mim toda essa vontade de vir aqui, hoje, nessa live, e contar para você um pouquinho mais sobre a base do nosso trabalho do assessor de imprensa Freedom. Então, se você quer continuar a conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do IEF, então, toda terça e quinta, a gente tem aqui um conteúdo novo, né, sobre essa forma de trabalho, sobre essa forma de olhar para dentro do mercado de jornalismo, sobre esse trabalho dentro do jornalismo, que não precisa de estágio, que não precisa de currículo, que traz uma boa remuneração para você. Então, eu convido você, né, se é isso que você quer, que você acompanhe aqui os nossos conteúdos gratuitos sempre, 100% gratuito, 100% online, todas as terças e quintas, às 17 horas. E na quinta-feira, a gente tem um conteúdo novo, né, na quinta, eu vou trazer uma entrevista, que eu acho que vai ser também, imagino que seja bastante interessante para quem está olhando para esse mercado. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que realmente esse conteúdo tenha ajudado, você tenha trazido um novo olhar para você a respeito dessa matéria-prima fundamental para o trabalho do jornalista e do assessor de imprensa Freedom, que é a pesquisa. Como transformar uma simples ideia em uma ideia extraordinária, usando simplesmente esse recurso, essa matéria-prima aqui, que é o quê? Que é a pesquisa. Então, eu espero que isso tenha contribuído de alguma maneira. Eu vejo você na quinta-feira ou aqui no nosso canal, qualquer uma das plataformas. A gente está sempre no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Nós temos um site que é o canal tomuitoai.com.br onde eu tenho ali textos para quem gosta um pouco mais de leitura e tem o Telegram tomuitoai. É só procurar nosso grupo lá no Telegram também porque ali eu tenho sempre informações interessantes para você que quer ficar atualizado a respeito dessa profissão maravilhosa, incrível, dentro do jornalismo extraordinária, que não tem escassez, que faz com que você realmente trabalha com jornalismo de uma maneira muito profunda que é a assessoria de imprensa à Freedom. Então, eu vejo vocês na quinta-feira. Obrigada pela companhia.